Qual a importância da especificação do Vata em cinco vaios e como entendê-los? Então, fecha a nota de rodapé, Samana vaio, vamos adiante. Na ordem da exposição do Prana, Udana, Samana, aonde que vai aparecer o Viana, às vezes vai aparecer depois Samana, às vezes vai aparecer depois da Pana, tem várias razões para isso. Aqui a gente vai botar o Apana agora. O Apana vai ser considerado como a energia descendente. Ele vai ter a função de fazer com que você faça xixi, você faça cocô, você menstrua, você tem a sensação de pertencimento, você excrete gás carbônico e você não ficar voado demais. Ah, também tem uma outra, essa daí, essa aí, não vou falar que foi pro Dívio porque eu já mandei uma pro Dívio, vou mandar essa pro Celívio. Reprodução celular também é função do Apana, divisão celular. Então, o Apana vai, ele no Ayurveda, na média, vai ser xingado como aquele cara que carrega o coco pra fora, mas, é ele quem consegue espremer gás carbônico de dentro da célula para o plasma. O Apana é quem consegue espremer o gás carbônico de dentro da célula pro plasma. Do plasma pro intestino grosso vai ser o nosso amigo, o irmão dele, o Viana. Um é o Anacula, outro é a Sarradeva. Um anda a, com vaca, e outro anda a cavalo. Se vocês forem ver lá no Marbarata, tá claro que um caga esterco e outro corre feito um doido. Ok? Então, o Apana, ele depende do Viana pra transportar aquele gás carbônico da célula até o plasma, do plasma até o intestino grosso, e ali o Apana, ele vai virar um compressor. O compressor do intestino grosso depende de três fatores para conseguir botar gás carbônico pra fora. Pressão, calor e umidade. É pela união desses três princípios, vento, fogo e água, que eu sou o Capitão Cocô. Isso significa que se tiver pressão demais ou pressão de menos, calor demais ou calor de menos, ou água demais ou água de menos, aquela bosta vai ser que nem a do Mamonas. Não vai ser aquela coisa perfeita, nem maravilhosa. Ok? Então, o Apana, ele também é responsável pelo processo de parto, mas não pelo processo de amamentação. O de amamentação vai ser o Viana. O Viana é o grande nutritivo do sistema. O Viana não é só o seu cardiovascular. A coisa, ela é absorvida no intestino grosso pelo Apana, mas ela é distribuída e empurrada pra dentro da célula pelo Viana. Então, o Viana, o Apana caga pra fora da célula, o Viana empurra pra dentro da célula. Gente, a membrana não é sempre um negócio muito, assim, funcional. Às vezes, ela tá emperrada. Às vezes, ela não tá tão funcional, assim, mais linda e maravilhosa. Ok? Então, Apana e Viana estão sempre funcionando e, na perspectiva do Ayurveda, muito a partir do intestino grosso. E é por isso que o Ayurveda tem a seguinte perspectiva. Se você mantém o sistema do intestino grosso absolutamente saudável, nada do teu corpo vai ficar doente. Porque a base fundamental de todo o funcionamento fisiológico no Ayurveda é o intestino grosso. O intestino grosso, ele é uma porta suficientemente permeável entre o seu tubo metabólico e o seu corpo metabólico. Todo o seu tubo metabólico é bastante lacrado pra não entrar em contato significativo com o teu corpo metabólico. O intestino grosso é onde isso começa a ficar muito permeável. Do intestino delgado, tem canais de saída do tubo metabólico pro corpo metabólico. Mas do corpo metabólico não vaza muito pro intestino delgado. Vaza pouco. A coisa é mais frouxa, o buraco é mais fácil de passar pela cerca no intestino grosso. Isso também não acontece no pulmão. Ok? Então a perspectiva do Ayurveda é, não importa se é uma doença de vata, pita ou capa. A única coisa que em qualquer idade, de uma forma muito abrangente, etc, que o Ayurveda fala é, o intestino grosso, ele é a grande mola mestra de você poder resolver qualquer problema na saúde da pessoa. É claro que vai demorar um tempão, porque até você fazer com que os processos de dosha que estão instalados em setores mais para frente sejam puxados pro intestino grosso, demora tempo. Não estou dizendo que o sistema mais eficiente é o que a gente deve fazer sempre. Mas entendam que, da mesma forma como o rim é o cara na medicina dos meridianos, o intestino grosso é o cara no Ayurveda. Ok? E não tem o menor problema a gente trazer mais importância pro rim também no Ayurveda e pegar um pouco a perspectiva da medicina dos meridianos. Mas na perspectiva do Ayurveda, o rim é meio que um chulé ali, quase não tem importância. Ok? Do ponto de vista de como o Pantyakarma atua, não existe nenhum karma que seja muito direcionado a agir sobre o rim. Existe lá o basta externo, etc. Não é demais. Ok? Então, o Vianna Vail, ele não é simplesmente quando você está indo sair pra correr, etc. O Vianna Vail, ele está funcionando todo dia de noite pra potencialmente empurrar resíduos metabólicos do seu corpo metabólico pro seu tubo metabólico, no sentido corpo metabólico, tubo metabólico, no sentido de volta do metrô, tubo metabólico, corpo metabólico. O Vianna é quem empurra o nutriente pra dentro da célula. Ok? E aí a gente chega na nossa queridinha. Como é que é o nome da nossa queridinha, Jimmy? Como é que é o nome dela? Nossa Miss Universo? Pressão metabólica de retorno. Ok? Coloca lá o PMR na faixa dela. Ok? A pressão metabólica de retorno, ela está sempre dependendo de que haja diferença de concentração e haja diferença de pressão. Ok? Todo o sistema do Vata vai funcionar a partir de dois aspectos. Quanto apressurizado está o sistema e quanto concentrado está o sistema. As duas coisas mexem. Tem cinese a partir dessas duas coisas. Imediatamente. Ok? Então, todo o nosso sistema vai estar pensando quanto que está concentrado de íon, de soluto e de não sei o que aqui, solvente. Tudo isso vai estar passível de fazer um fluxo de osmose, um transporte passivo. Mas a gente no AIOVD pode chamar o Vianna Vaio de transporte ativo, para o nível celular. Você gasta energia, você precisa ter pressão para aquilo funcionar. Por isso que se você faz atividade física, se você faz pranayama, se você faz oleação e etc., você ajuda o teu sistema a ter pressão, gente. Alguém aqui já teve alguma caganeira que ficou fraco e não conseguiu sair direito e precisou sentar ou deitar? Vocês já vivenciaram isso alguma vez na vida? Porque uma das coisas que a gente perdeu não foi só sais e águas e etc., a gente perdeu pressão, gente. A gente é um corpo pressurizado. E excesso de pressão dentro da gente dá pau, mas falta também dá. Toda vez que a gente está fazendo cocô... Quem aqui já teve... Todo mundo já teve. Quem aqui já teve a sensação de estar com vontade de fazer xixi, mas não consegue fazer xixi? Todo mundo já teve, né? Todo mundo já viu o que é isso. Na nossa perspectiva ocidental, o que é isso? A bexiga ainda não está cheia o suficiente para o cérebro perceber que ele tem que estimular os movimentos peristálticos para a bexiga ser contraída, ok? Agora atenção para essa frase. A nossa perspectiva é que quem faz você fazer xixi é gás carbônico dentro da tua bexiga. Gás carbônico você entenda gás, ok? A bexiga não está cheia só de líquido. Se ela estiver cheia só de líquido e não estiver cheia de gás, a tua bexiga vai ficar naquela triste isulação que ela fala, preciso fazer xixi! O teu sistema percebe que tem líquido ali, mas o teu gás lá dentro fala, não tenho força, não tenho pressão, ok? E vice-versa. Às vezes você está cheia de pressão dentro da tua bexiga e não tem xixi. Aí você que saca, toda hora eu tenho que ir lá fazer xixi, porque tipo, vou fazer xixi e não sai nada. Porque não tem nada para sair. Cara da onde? Isso acontece para mim, para você. Ok? Então, é claro que o papel da água sobre a bexiga, o papel do cocô sobre o intestino, tem aspectos de pressurizar a membrana, mas além disso tem gás dentro daquele sistema. Como é que estão as suas reflexões aí, Jimmy? Está tudo em paz? Você quer comentar alguma coisa? Deixa eu digerir um pouquinho. Eu estava tentando relacionar agora o que tu falou, então, da vontade, porque a gente discutiu outro dia, né? A questão da infecção urinária e coisa e tal. E é um dos sintomas que sempre tem. É esse, às vezes, a vontade de fazer, vai lá e quase não faz, porque teoricamente não tem muita urina para fazer. Mas sempre tem o estímulo de toda hora fazer. A gente consegue relacionar com isso, né? Com certeza. Aí, o que acontece? Se essa pessoa, provavelmente, ela conseguir trabalhar melhor o diafragma dela, para que ela faça uma expiração prolongada, para que ela despressurize o sistema, se essa infecção urinária, ela dá principalmente para essa vontade de ir várias vezes no banheiro, mas não tem ardência, não tem coceira e não tem dor. Essa não é uma infecção urinária. Isso é um vato disfuncional, num lugar errado. Entendeu? Tem gás demais naquela bexiga. Não era para ter essa quantidade toda de gás. Se ela expira mais, se ela faça a expiração, enfim, faz alguma coisa. Não é força a expiração. Tem que tomar cuidado, porque a ideia é, para você tirar gás do sistema, você pode expirar com força, mas ele não vai sair. Se você expirar gás com força, você vai estar trabalhando sobre o seu pulmão. Para você tirar gás do seu sistema, você precisa expirar devagar, com uma pressão constante. E essa pressão constante vai fazendo com que haja um movimento diferente dentro do corpo. Existe até o nome do como que o ar passa na nossa narina. E quando você chega num estado para além do que você conseguir respirar, porque você está usando o Jai nesse processo de expiração, é nesse momento que você cruza o limiar pulmonar normal. E você está usando o seu diafragma para fazer uma pressão negativa no seu sistema, que você está estimulando o seu viana vaio a ser purificado. E onde é que entra o dano nessa história, já que eu estou aí expirando? O dano ainda está sendo só a porta de... Mas você também pode estar pegando um monte de coisa que está no teu intestino ou que está na tua bexiga e jogando para o teu plasma e jogando para o teu pulmão. Entenda, o nariz ele é um processo de manifestação daquele processo, mas ele não é pulmonar fundamentalmente. Ele é plasmático. O teu pulmão tem uma capacidade, digamos assim, não é rígida, mas não é também tão flexível do quanto de gás ele tira do sistema em condições normais. Se você não modular o sistema para o botão, vamos tirar gás carbônico, ele vai ficar fazendo o que ele sempre faz, independente do corpo estar intoxicado de gás carbônico. Sim, a questão é que o gás carbônico ainda está no plasma e não passou para o sistema respiratório ainda para eu poder jogar para fora. É como se, assim, tem várias vezes que as pessoas durante a obra chegavam aqui e falavam ah, passou um monte de van, mas estava tudo lotado, não pude entrar em nenhuma. O cara está ali querendo pegar uma van, mas nenhuma van está disponível para ele e ele está chegando atrasado, no sentido de que aqui no sistema está disfuncional. Teoricamente, quando passa a van era para ele não ter espaço para entrar, mas não sempre. Entendeu? Então, quando chega a essa situação, a gente precisa aprender a fazer uma zona de pressão negativa no nosso plasma, para essa pressão negativa jogar o gás carbônico, gás, para o nosso intestino grosso, para a nossa bexiga ou potencialmente para o nosso processo de uma respiração diferenciada. Mas não é respirando com o teu plano avaio que você vai tirar esse gás carbônico do teu sistema. É respirando com o teu viana avaio. Tá, me surgiu outra coisa agora. Esse processo é concomitante, por exemplo, quando eu estou, está funcionando o meu, já me perdi, o apano, eu acho, né, que vai fazer com que esse CO2 seja jogado para o meu tubo, vamos pensar em tubo, né, um costa, não sei se eu posso falar costa, para ser eliminado através das fezes pelo intestino grosso. que, ao mesmo tempo, isso acontece lá em nível de alvéolo pulmonar, no momento que vai para o pulmão, para o pulmão jogar para fora via respiração? A primeira coisa é que o apano tira da célula e joga no plasma, quem tira do plasma e joga no entino é o viana. Tá, pois é, viana, tá, essa parte chegou, tá. Agora a minha pergunta para você é, você está deitado ou você não está deitado? Na tua pergunta, você está deitado ou você não está deitado? Não sei, não pensei nisso, mas é isso que vai fazer a diferença. Essa é uma parte central, porque se você ver como teu diafragma funciona, como teu pulmão funciona e como tuas células estão achatadas pela gravidade quando você está em pé ou quando você está deitado, é diferente. Ok? Então, a célula, ela sabe que ela está deitada, porque o formato dela muda. Ok? Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso daí. Um namo bhagavate vasudevaya davantaraya amritakalashahstaya sarvamaya vinashanaya. Beijo. Beijo.